Que equipamento que é esse aqui? Mano! Câmera! Gravar! Deixa eu ver onde que aperta aqui nesse negócio aqui. Mano, que bagulho louco. Eu só tava vendo areia, praia, essas coisas, festa. Olha isso aqui! Esse é o equipamento que usa pra gravar vídeos. Meus amigos, mano, começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Vodahornt. E, mano do céu, hoje, rapaziada, eu voltei, meus amigos. Eu voltei. Renato? Você tava com saudade de mim? Eu voltei também da praia, parceiro. Voltei da praia. Gente do céu, mano, eu tô mais de uma semana. Uma semana? Uma semana? Mano, eu já tô mais de muito tempo. Acho que é mais de sete dias que eu não pego na câmera pra gravar um vídeo. Ou seja, eu desaprendi. Mas hoje eu vou gravar tudinho que eu vou fazer pra vocês. É que é a minha noitona! Uh! Mas, bom, rapaziada, é o seguinte... Ah, meu Deus! Derrubei a câmera! Tá bem, rapaziada? Vocês caíram aqui sem querer. Mano, eu vou segurar aqui. Vamos ver se consigo parar aqui certinho, bonitinho, ó. Ô, Coronado, vem cá. Você quer segurar a câmera? É, viado. Deixa eu chamar uma coisa. Câmera? Nossa, faz tempo que eu não segurar a câmera. Eu tenho que ser prendido como é que faz isso. É, mano. Segura pontada pra minha cara que você tem que fazer. Ah, tá. Gente, eu e os moleques, Coronado, minha família, a Nath, a família da Nath foi todo mundo pra praia nesse final do ano, tá ligado? Eu peguei um apartamento nervoso lá pra minha família e pra família da Nath. E também, eu e meus amigos ficam em um apartamento lá em Balneário, mano. Uma cobertura nervosa. E, velho, o final de ano, mano, foi nervoso, tá ligado? Tava todo mundo, toda rapaziada. Mano, eu saía e a pareia ficava no sal na... Só, mano, pegar a cadeira. Pega lá, vai. Colocar a cadeira aqui. Mano, faz assim, ó. Ah, mano, eu não quero fazer nada, tá ligado? Nada, mano. Eu ficava lá na Arguile, e Carpirinha, e Carpirinha, e... Carpirinha. Carpirinha. Mas, mano, voltamos e eu recebi uma notícia muito ruim quando eu voltei, mano. É isso mesmo que vocês viram no título e na Thumb. Rapaziada, Coronado viu também quando a gente chegou de viagem. Lagou? Ah, lagou, mano. Lagalou tudo. Mano, eu tô sem ainda acreditar. Rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente tava lá, curtindo as férias, na praia, lindo e gostoso. E uma barraca minha, a tenda, da Saveiro, que eu gastei muito, muito dinheiro, muito dinheiro naquele som. Você viu, Elton? Eu já vi, ela já empurrou de vassoura. Eu vi, mano. Nossa, a lagou ela, e caiu dentro do som. E agora, não sei nem o que eu faço. É porque tá aberto. Gente do céu. Que prejuva, começou bem em 2022. Não, começou bem pra caralho. Se liga aqui, rapaziada, essa aqui é a minha garagem, Léo da Hornet. E, mano, tá vendo que tem essa parte de cima aqui? Essa aqui não tá tendo, ó. A chuva entrou aqui, e a galo foi tudo. E agora, eu vou mostrar a minha Saveiro pra vocês, rapaziada. Olha aqui, olha aqui, o rasgo que fez aqui na minha barraca. Mano, olha isso aqui. Rasgou, e aqui, ó, tá lotada de água, e caiu aqui no som da Saveiro, rapaziada, ó. Mano, olha isso aqui, véi. Eu não tô acrescentando isso aqui, mano. O alto-falante virou um aquário. Você viu? Mano do céu. Será que lá dentro tá cheio também? Não sei. Olha aqui, rapaziada, tá com água, tá com água. Sabe quantia essas águas aí? Ah. Ligando o som no Doze. Mano, eu tô com o merceio estragado, queimado, eu deixei aqui aberto também, ó. Mano, choveu muito aqui em Londrina, rapaziada. Bom, rapaziada. Mano, tem um buraco bem aqui, ó. Olha aqui, rapaziada. E como que não tava caindo? Hã? Como que não tá caindo? É porque quando enchia muito, aí caia pra cá, ó. Agora já deslaziou um pouco, mano do céu. Eu não sei se eu tive mais prejuízo. Com a minha barraca, mano, essa barraca vale mais sete mil reais, mano. Eu tô desacreditado que aconteceu isso aqui com a minha barraca. Ou o som da saveira, que eu paguei mais de cinquenta mil reais. Acho que cinquenta vai ser aqui. Eu acho que cinquenta não é que se tiver quebrado alguma coisa na saveira, eu vou ficar muito triste, porque a barraca eu já tô vendo que já estragou. Bom, rapaziada, eu vou tirar aqui a saveira agora. Coronado. Chama. Sabe aquele rolê que não é? nunca deu com a saveira? Não. Não precisa dar, né? Com certeza, né? Nossa, eu pensei que ele ia pegar! Bateu, pegou. Que susto, minha... Bateu, pegou, bateu, morreu cinco vezes, aí pegou. Mano, vamos tirar aqui a saveira, deixa eu baixar aqui os hidros. já vou ligar até o som já, vamos ver se já aconteceu alguma coisa. Coronado, se explodisse me avisa. Demorou. Ah, explodiu. Tá louco? E vai tirando pra fora o caminhão pipa dele, cheio d'água. Meu Deus do céu. Onde você está indo? Eu estou indo ali, só deu! Só deu onde? Tá louco? Sem colete? Vou me afogar, eu só saber, cheio d'água. É agora ou nunca, vamos ver se som está funcionando? Estou com medo, mano. Piado, olha esse caminhão pipa aqui, velho. Caminhão pipa? Está meio pipa cheia de som, olha isso aqui, que dó, rapaziada, que dó! Bom, rapaziada, a minha saveira está aqui, agora vou colocar o som, pra gente dar uma averiguada, pra ver se está funcionando tudo. Ah, está funcionando! Chama! Mano, vamos ver, deixa eu ver. Ah, pega, está funcionando! Olha, tirou a caixa também! Olha, rapaziada, está pegando! Vamos baixar aqui! Mano, o balde vai ser o seguinte, rapaziada, mano, está funcionando, tá ligado? Só que o maior dos meus problemas não era a água que estava aqui em cima, que aqui a gente podia secar, beleza, ia ficar bonitinho. Mano, o problema está ali dentro, mano. Ali dentro você vê que tem um ecossistema novo, tem peixe, tem... Mano, ali tem um outro mundo, rapaziada. A hora que eu cheguei aqui de manhã, eu vi o Boquinha com uma vara aqui pescando um peixe lá dentro. Mano, eu e o Coronado fez essa grande gambiarra, na verdade eu pedi pro Coronado fazer, ele fez. Ah, o pai é um género, olha isso, rapaziada. Vai para o matilápia lá dentro. Mano, agora a gente vai colocar aqui, a GoPro lá dentro, pra vocês enxergarem do jeito que está lá dentro, porque não é brincadeira, mano, com essa câmera aqui, pode ver, ela não cabe, ela não passa no pequeno buraco. Agora cagou o Prova, né, vai colocar a rapaziada ali dentro. Eu vou colocar vocês lá dentro, rapaziada, então vocês vão ver, e a gente não, porque a gente está aqui fora, e vocês vão estar lá dentro. Rapaziada que está aí, agora vocês vão estar ali dentro. E vai introduzindo. Vai, rapaziada. E vai descendo. Rapaziada, vocês estão vendo? Ai, que agonia, o povo está lá dentro mesmo. Deixa eu ver deles aqui, velho. Não dá pra ver. Cadê eles? Olha o tanto de água. Mano, tem até um inseto aqui, mano. Não tem. Ai, tem um inseto ali, Tilápias, tem dourados. Deixa eu colocar aqui mais batalhas. Vou mergulhando eles lá embaixo. Olha ali dentro, rapaziada, do jeito que está. Deixa eu ir de ponta cabeça. Mano, a rapaziada está logo ali, ó. Mano do céu. Ô, Boquinha, fala aí a tilápia que você pegou dentro da saveira hoje. Ô, minha saveira está agalada. Deixa eu te lavar aí dentro aí. Eu fiz mesmo é um chashimi dela. Um chashimi. Olha aqui, mano. Agalou tudo. Agalou, velho. Por quê? É que choveu, né? Se tivesse feito sol, não tinha largado. Ela não estava na chuva, estava. Olha lá na barraca. Veada, tem mais água na barraca do que no céu. Pô, eu não gosto de detergente, já que está com água. Olha aqui, mano. Olha aqui, rapaziada. Joga um som ali. Jogar um som? É. Então ele deixa eu desmontar. Nossa, mas o que você passou aqui? O quê? Como é? Tá tudo... Tá aqui? Pretinho. Pretinho. Tá chato de água aí dentro? Tá. Vira lá na rampa ali. É, eu vou virar de ponta cabeça agora, igual eu fiz com o Chevesque. Velhos. Quer que ela tira? Ela capota ele. Rapaziada. Tá, pega. Tchau, tchau. E aí, que eu vou dar copyright no vídeo. Só vai pra... Tem copyright? Tem. Por quê? O que vai dar copyright no vídeo? O editor domina, fazer um... Ah, o editor é a chifra, que nem eu sei. Vou botar ali um lá. Caminhão pipa. Arreia, arreia. Arreia, arreia. Café. Vai apropelar a noiva aqui, hein? Viado, a água não vai sair da lida aí, tu nunca. Moio, Quer sair água ou não, filho? Saiu um monte de água, viado. Viado, saiu tudinho, viado. A água foi lá no rio. Saiu mesmo? Saiu. Saiu pra caralho, mano. Vem que ver o tanto que tem no chão. encheu tudo lá embaixo. Moio tudo aqui, rapaz do céu, ainda bem que eu tô de tênis, não encheu tudo lá embaixo, ó. Olha lá, já escorreu, olha lá o tanto. Saiu nada? Vem, aquela aqui não caiu nada, o bagulho é tudo vedado. Meu Deus. Pega o furadeiro, pega o furadeiro, pega o furadeiro embaixo. Aqui é a Thaís carrendo, ó. É, mas nessa velocidade aí vai demorar 367 dias. Caramba. É, ano que vem. Sabe que eu tô com... Olha, sobe ali, vai ali, sobe ali, não, não é questão de... não tem vazão. Não tem, é tudo vedado. A caixa é selada, o nome já fala, caixa selada. Olha lá o tanto de tilapa que tem lá dentro ali, um monte de coisa, banhando, um monte de sujeiro, olha lá, o nome já fala, caixa selada. E nunca mais sai. Ai, meu Deus, vai ter que lavar assaveiro por dentro e por fora. Eu tenho uma ideia. Bota um canudinho. Enchuta. É memo. Que é memo, mas é burro. Ah, você colocou a mão aí dentro, ah, você não banhou não. Entendeu? Não, água. pintou de azul, ó. Eu acho que o certo era pegar uma espuminha. Você pega um monte de pano, ó, joga o pano aí dentro aí, e começa a torcer, vai esticando o braço para cá, vai torcendo. deixar ela aqui, ó. Mas bom, mano, eu já... Sol quente, ela evapora, soa tudo isso aqui, ó. Será? Tudo isso aqui, o rico que está aqui dentro. Vai demorar para sair tudo isso aqui, hein? Véi do céu. Gente, está muito agalado, é sério. Olha a rirada para... Eu vou te dar um conselho, não liga os leds não. É, não, os leds não vou ligar não. Por quê? Porque senão vai queimar, eu acho. Quer a curadeira lá? Eu tenho lá, então tinha que ter um ralo, né? Um ralo. É, na verdade eu acho que não pode estar na água. Eu acho que é o mais certo. Mas mano, é isso. Mano, era para estar em cima dela, só que eu não sei onde que eu deixei. Aí sabe o que aconteceu? Perdeu. O que é pirador? Perdeu de pó. Perde pó, não é de água não. Deve ter algum de água. Caramba. Ó, fala um aquário aqui dentro, ó o bombim aí, sobradês. Não, eu estou falando, mano, está muito cheio de água, rapaziada. Ah, rapaziada viu, coloquei rapaziada aí dentro. Fala que o povo fazia um meme assim, essa aveia do Léo, uns peixinhos assim. Mas bom rapaziada, pelo menos o som está funcionando. Agora eu vou ter que dar um jeito ali na barraca, mano, só tem dois toquinhos para cima. Essa volta da praia, rapaziada, mano, levei um prejuizinho na hora que eu voltei, sem saber. Na hora que eu voltei, mano, eu não acreditei. Quando eu vi, eu não acreditei. E quando eu acreditei, eu nem vi. Bom rapaziada, a gente analisando. Não, não estamos analisando muito com o alto, que não, tira a moto, amanhã eu vou resolver isso aí. Puro alto-falante. Tá doido? Ó, Boquinha falou pra mim lá no, no, no Karate amanhã, desmontar o alto-falante, e lavar por dentro. tem que ser. Cerdinho, né? Cerdinho. Aí já que eu troco o salão treino, tá queimado. Mano, eu vou dar um talento aqui na Saveiro, rapaziada, porque ela ficou na chuva, não gostei, tá abandonada de uma certa forma, mas não era pra tá, porque depois a gente vai fazer um mandelão, e daqui a pouco vai parar de funcionar na Saveiro, porque ficou na... Já liga pro Eric, já marca o horário. Amanhã o bagulho é louco. Amanhã o bagulho é louco, né? Vai que dia que é amanhã? Amanhã você vai acordar 11 horas. Não vou. Vai chegar lá no meio dia e vai falar, Eric, resolve pra mim? Ele vai falar, irmão? Tu vai me pescar. Eu tenho um churrasco pra ir agora. Mano, não é isso. Ah, meu Deus do céu, ainda bem que por dentro não alagalou nada, né? Olha, por dentro tá tudo certinho. Mas é isso, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, vou dar um talento na Saveiro. Esse ano de 2022, vai vir suspensão a ar nela, então, mano, aguarde. E o Coronel, que dia ela vai plotar ela? Amanhã. Ah, eu acho que ia melhor deixar pro ano que vem, né? Tá louco, você falou isso ano passado. Hoje já é ano que vem? Hoje já. Vamos fazer já? Uhum. Então, mano, vamos dar um talento na Saveiro, porque, velho, esse carro aqui é o meu xodó, mano, e eu fiquei muito triste na hora que eu vi ele, cheio d'água. Mano, na hora que eu vi minha barraca destruída, eu falei, mano, galô, caiu água lá dentro, quer ver? Não tem nada lá em cima, não tem água. Se você forgado. Mano, então é isso, rapaziada, vou deixando esse vídeo pra ver se você gostou, deixa o like. Mano, voltei, tô aqui em casa, e é o seguinte, eu tenho um videão pra gravar pra vocês, mano, que eu não sei se vocês repararam, que o meu jaguar não tá mais aqui. É, rapaziada. Mano, então é isso, valeu, falou, Fui.